Quem tá de volta com outra notícia é Gabriel Guimarães. Oi, Gabriel! Olá, Yasmin! Eu tô de volta e dessa vez pra falar sobre uma peça teatral que vai acontecer em Solânia no dia 10 de dezembro. O Teatro Municipal da Cidade de Solânia será palco para a Peça Teatral Infantil, ou Grinch, um conto popular. A iniciativa traz a história desse personagem natalino e realiza uma releitura da obra Como o Grinch Roubou o Natal, a partir das vivências do povo nordestino, traduzindo em sua produção simbologias da região. O evento ocorre a partir das 5h30 da tarde e você pode adquirir os ingressos através da plataforma Simpla ou apontando o celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Para saber mais informações da peça é só acessar o Instagram da companhia Fascinarte que está aparecendo aí na tela. Yasmin, eu fico por aqui, é com você aí no estúdio. Beleza, Gabriel, muito obrigada pelas notícias de hoje.